Eu lembro deste momento muito bem, porque foram as primeiras semanas e um dia lá a gente tenta me explicar o que está acontecendo. Cada um tem o seu problema como o problema mais grande, eles nem se ficam, que eu não posso escutar a todos do mesmo momento, você observa, cada um me está contando o seu problema, foi tão impressionante para mim, porque há tanta necessidade de contar a sociedade do seu problema, do que está acontecendo neste pequeno macro mundo, porque há um mundo dentro do mundo, não?